Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da web rádio Petrolândia fala que nesta tarde são aproximadamente duas horas e dez minutos nesta tarde de vinte e um de julho de dois mil e vinte e dois e a gente está aqui registrando infelizmente mais um estouramento de cano de tubulação aqui em Petrolândia. Dois dias após ter um vazamento de tubulação volta a acontecer agora dessa vez na rua Higino Alexandre na quadra treze. A gente chegou aqui agora para conversar com os servidores funcionários da da Compesa de uma empresa terceirizada da Compesa e eles afirmaram que a previsão a previsão para a volta de água as torneiras aqui da cidade de Petrolândia zona urbana é a partir das quinze horas né é a partir das quinze horas. Então a gente apenas lamenta né porque por sinal há dois dias atrás a gente falava de um assunto que eu vou voltar à tona é se tivesse se tivesse uma chamada o motobomba né para retirada de água porque os funcionários precisam agora é que essa água aí sacie é porque mesmo fechando é lá na serrota na ETA ainda fica vazando água. Então para isso eles já tiraram quando eu cheguei aqui agora há pouco eles estavam tirando essa água aqui dá para ver a tubulação aqui que estourou a rede que estourou eles estavam tirando novamente com um balde esse balde aqui pronto vou mostrar aqui é esse balde aqui que os servidores retiram a água desse desse ponto aqui né. deste buraco para a gente falar no linguajá bem claro né. Então se tivesse essa tal bomba essa bomba para retirada de água com certeza os serviços seriam facilitados né para os funcionários e consequentemente toda a cidade voltaria a ter água né a ter água com mais precisão com mais onde assim em menos tempo né. porque se tivesse essa bomba já tinha sido retirada sem precisar daquele baldinho ali né que a gente mostra mais uma vez e aí facilitaria o o o serviço dos servidores aqui da Compesa né no caso da terceirizada empresa terceirizada da Compesa. Claro que a culpa não é dos funcionários pelo contrário né pelo contrário a gente sempre diz que eles são heróis né porque você esvaziar um tanque desse aqui com apenas um baldinho não deixa de ser heróis. Então mais uma vez a nossa reportagem deixa um apelo aí a direção né a direção da Compesa que providencie esse motobomba para que a população sofra menos né porque em dois dias foi a mesma paralisação. a cidade inteira fica sem água por causa de um estouro de uma turbulação e a demora justamente por causa disso né não tem um motobomba para retirada da água e agora os funcionários né que por sinal sacrificaram até mesmo o almoço né nessas horas praticamente ainda estão aqui eles estão aqui de lado eu não quero mostrar eu quero mostrar apenas o trabalho que eles fizeram aqui daqui a pouquinho eles vão retomar né vão retomar vão esvaziar de novo né vão esvaziar ainda ainda resta ali um pouquinho de água para que consequentemente eles possam fazer o conserto né o conserto onde está tampado ali com cabo de vassoura me parece que é um cabo de vassoura que eles botaram ali para saciar a tubulação né a rede tá bom então tá aí a reportagem do blog da Serra Amália e da Web Rádio Petrolândia mais uma vez é bom lembrar que nos últimos oito dias Petrolândia ficou sem água essa é essa é a terceira vez né tivemos aí no dia no dia 13 né no dia 13 deste mês tivemos falta de água porque houve um 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 estouramento na rua Marquês de Olinda depois tivemos no a dois dias atrás na rua Francisco Soares na quadra 3 e agora hoje dia eh vinte e um de julho de dois quinta-feira de Sud Pointeiri quinta-feira aqui na de novo na quadra 3 né perdão na quadra 3 na rua higino Alexandre apenas ressaltando o seguinte que eh essa primeira que eu citei no dia 13 na rua Marquês de Olinda foi por motivo de uma empresa a sonda a soma a sonda né sonda é a soma né é a soma é a tilma é a fazendo serviços aqui na cidade serviços de asfaltamento, serviços de conserto nos paralepítulos e foi essa empresa no caso, casualmente foi um acidente que fez com que o cano tivesse aí esse dano na turbulação então tem essa ressalva a gente está aqui ressalvando que no dia 13 aconteceu esse incidente, mas antes de ontem, há dois dias atrás e hoje foi por causa de estouramento, tá bom? Reportagem do Blog da Serra Amalho, da Web Rádio Petrolândia registrando aqui na quadra 3, na rua Higino Alexandre, infelizmente mais um estouramento de cano, infelizmente a falta de uma motobomba atrasa os serviços Blog da Serra Amalho, Web Rádio Petrolândia